Ora bem, uma fonte, como já falamos, como falamos no início, um documento de fonte é um documento que contém informação sobre um tipo de letra lá dentro. Este tipo de letra pode ter vários desenhos, várias fontes, portanto várias layers. Vou passar aqui para... a fonte pode ter aqui várias layers, neste caso só tenho uma, mas se vocês se lembrarem daquela fonte que nós abrimos, a AnecLatin, quando abrimos a fonte, o documento de fonte que se chama AnecLatin, tudo junto, na realidade cá dentro tem o peso medium, o peso thin, o peso extra condensed, portanto tem vários ficheiros de layers, que nós chamamos masters, que correspondem num tipo de letra que respondem às fontes individuais. Vamos fechar aqui o ficheiro da Anec, como é que eu fecho isto? Close. Portanto, este ficheiro, documento no disco, documento de trabalho de fonte lab, tem um ficheiro de fonte, tem informação das várias fontes que compõem este tipo de letra, e para isso precisamos de ter o fonte info, que tem as várias métricas e nomes. Portanto, vamos ao menu file, fazemos fonte info, o carregamos aqui neste i, e vai-nos abrir aqui um painel, e os painéis principais vão ser estes names, dimensions, stems, zones, o criadores, e o criador e o legal, que vamos utilizar. Portanto, neste caso, íamos chamar-lhe de t61 demo, e quando vocês mudam o nome, atenção que há vários sistemas operativos, e vários, uns mais antigos, uns mais recentes, e convém fazer apply, para ele fazer o, desculpem, para ele aceitar as mudanças, mas o que eu queria dizer é que convém fazer build names, para ele adaptar os nomes de fonte e do estilo, isto é uma coisa que vamos ver nesta semana, o peso, larguras, etc, e reparem que eu estou a trabalhar para já na versão regular, e ele dá-me ligeiras diferenças nos estilos. Aquilo style group, que vai aparecer no vosso menu de InDesign, aparece o fonte, aparece o tipo de letra, e aparece a fonte, ou a variante, ou o estilo. Neste caso, está tudo na família de t61 demo, e depois temos vários estilos. Isto é as opções do Windows, que vai ser um bocadinho mais tricky, para quem fizer versões, mas vamos vendo ponto a ponto. Façam sempre apply, vamos saltar para a próxima coisa. Para quem já reparou, nas sessões de desenho, o nosso quadrado tem uma certa quantidade de unidades, e vocês podem mudar a unidade base 1000, mas eu recomendo vocês não mudarem, porque isto é uma unidade percentual, a fonte ocupa este lugar, quer dizer que em 72 pontos vai ser deste tamanho, em 144 deste tamanho, em 280 deste tamanho, por aqui fora. Portanto, vocês podem mudar isto para base 2048, por exemplo, como a Microsoft faz, e a Google também fazem muitas fontes, mas no início do vosso desenho não vai trazer vantagens nenhumas. Esta unidade, convém saber que é soma do ascendente e descendente, portanto, onde vocês põem aquelas linhas de ascendente, que está aqui, cap height, e descendente, correspondem àquelas medidas. Portanto, se eu fizer .info, e mudar, por exemplo, o descendente para 200, agora o que vai acontecer, ele mudou aqui esta medida, o que vai acontecer é que eu tenho um ligeiro gap, aumentei entre linha, portanto, o desenho vai estar compactado, quer dizer que o próximo desenho de fonte não vai utilizar este espaço. Portanto, quando se fazemos set sólido, é descendente, toca na ascendente, e esta medida constitui o m², o quadratinho da fonte, e é isto que constitui a altura. Portanto, convém aqui, das duas uma, ou pomos aqui a 800, ou então aumentamos o line gap. Este line gap é o que aparece por defeito nas nossas opções do Word. Quando vocês escrevem no Word, reparem que as letras nunca ficam set sólido, e ficam sempre ligeiramente espaçadas, e isto é o valor que ele utiliza. A regra geral é entre cerca de 20%, e neste caso ele está em 10%, vocês podem pôr 200, line gap. Não está a afetar o desenho da fonte, mas sim a paginação, quando vocês escrevem os vossos caracteres. HHH, ENTER, HHH, se eu fizer o line gap mais ativo ou menos ativo, vocês vão ver que ele vai compactar as opções de entre linha por default. Claro que no InDesign vocês fazem... font size e o ladding fazem do mesmo tamanho, e ignoram o valor de line gap. Isto é para softwares que utilizam o valor de line gap. Correto. Este safe top e safe bottom, me convém não mexer para já, porque isto tem a ver com o clipping no Microsoft Word. Se já algumas vezes vocês fizeram isto, quando estão a imaginar com um tipo de letra muito grande, às vezes ele corta a letra e não imprime, e isto tem a ver com este valor de clipping. Porque diferentes fontes na versão bold ou condensada têm diferentes alturas relativas, o X-Height. Portanto, vamos abrir aqui uma letra para vocês verem. O X-Height, como vocês já devem saber, é a altura das minúsculas, e está expressa nesta linha aqui, vou pôr aqui nesta aqui para vermos, esta linha aqui, X-Height. Portanto, se nós mudarmos o X-Height, este não muda a dimensão da fonte, apenas muda uma medida relativa interna da fonte e afeta também um pouco a informação sobre o desenho da fonte. Aquilo que eu vos dizia logo no início, no primeiro vídeo de desenho, o Curve Tension está configurado automaticamente aqui, 67, 68. Desculpem, o Curve Tension é este valor de 60%. Nós podemos mudar este valor para mais ou para menos. Ok? Eu recomendo não mudarem, porque acho que o valor de 60% é um valor interessante para começarem a trabalhar. O Curve Tension tem a ver aqui com uma coisa que nós não fizemos, com os Loop Corners e os Smart Corners, que posso mostrar, que quando um canto tem determinada tensão, nós podemos ativar aqui o Corner Tension. Se eu ativar aqui o Smart Corner, vocês vão ver que ele faz-me aqui o que se chama um Ink Trap ou um Round Corner, que também é fixe, que eu ando para fora. É geométrico, não é perfeito. E este valor de Corner Tension trabalha com isso. Portanto, eu posso aumentar ou diminuir o Corner Tension e ele vai afetar-me a maneira como ele calcula isto. E o valor de Ink Trap vai fazer com que ele aumente e diminua aquele valor de esburacados, chamamos assim. Por fim, um Note não vamos utilizar. Isto é uma coisa muito avançada, vamos ver no fim, mas convém aplicar os stems. Neste caso, vou fazer Auto Build, porque ele vai detectar umas stems, ele é bastante bom nisto. E reparem, apesar de ser bastante bom, ele diz-me que a stem vertical foi 89, significa que houve um erro de rigor qualquer no meu desenho, que este stem devia ser 90. E eu não sei porque é que ele detectou. e o meu valor horizontal devia ser 80. Portanto, novamente, deve haver aqui um valor qualquer de rigor que eu não fiz bem. Isto apenas é interessante indicar, porque a fonte vai imprimir. Eu recomendo vocês fazerem isto, só para garantir que ela imprime um bocadinho melhor. As zonas. São as zonas de alinhamento. Vou tentar fazer Auto Build. O Capsule detectou e tem 10 de Overshoot perfeito. Baseline detectou e tem 10 de Overshoot. O que foi perfeito, porque detectou automaticamente os meus Overshoot. Neste caso, são as zonas de alinhamento. Ou seja, quando ele é muito pequenino, ele alinha. Quando ele cresce, ele tem uma tolerância para estes 10 pontos. Isto é para as impostoras trabalharem um bocadinho melhor. Por fim, vamos pôr aqui o criador. Quero que vocês ponham o vosso nome. Como é óbvio. Ou o grupo. Podemos pôr a data por aí fora. Apply. Podemos fazer copyrights. Todos os direitos reservados. Ou fazer notas de vocês. Pedro, neste caso, o designer é um professor na Probalp. E podem pôr o vosso blog, o vosso site, aquelas coisas todas. O legal. Esta parte é importante. Quando vocês estão a trabalhar em fontes para testarem, eu recomendo, e aqui na disciplina, recomendo vocês colocarem everything is allowed. Instalável. para vocês poderem fazer ou instalar a fonte no sistema, testar e fazer o embed em PDF para mandarem para a impressora e imprimirem. Se vocês puserem only previewing is allowed, printing and previewing, isto vai vos trazer alguns problemas. Especialmente este embedding da fonte is not allowed. Quando vocês fizerem um PDF, esta fonte não vai ser descarregada para a impressora, portanto ela não vai imprimir bem. Ela vai imprimir ou a partir do bitmap ou ela vai fazer a substituição da impressora. Portanto, eu recomendo para já, quando estamos a editar, fazer everything is allowed. E estamos prontos a exportar a fonte. Isto foi o fontinfo. E agora sim, gravam a fonte e vamos exportar a fonte. Isto é a última opção que já devíamos ter feito desde o início e fazemos export font as. Como nós estamos vindo a trabalhar, estamos a trabalhar num master separado. Neste caso, basta-me exportar em open type post script ou open type true type, como preferirem. eu vou querer depois uma exportação de UFO. UFO é um formato aberto, é um formato de XML, baseado em XML, portanto isto é ótimo para trabalhar com outras ferramentas ou para garantir a retrocompatibilidade de outros fecheiros. Fonte lab normalmente abre tudo. É só para dizer, quando vocês exportam a fonte, tem o fecheiro de fonte lab, se não tiverem fonte lab para editar, se terem outro programa, convém ter um UFO para abrirem, como o Gliss ou o RoboFont, porque o open type pode não garantir que a fonte abre com todas as vossas opções de edição. E vou exportar a fonte. Ele vai-me dizer sim ou só, pois vocês querem que isto apareça o menu verde. Eu vou carregar aqui para ele me abrir o painel do Finder onde está exportada a fonte. E já podemos testar a nossa fonte, claro que só tenho meio dúzia de caráteis, já podemos testar a nossa fonte. E eu recomendo-vos vocês testarem no DynamoFontGauntlet. Portanto, nesta fase do campeonato convém agora, posso abrir um stand de Firefox e testarem a fonte num editor ou num... Instalam a fonte no InDesign ou a maneira mais rápida para nós testarmos é no... no... no FonteGauntlet. Deixem-me só... Ele está a abrir... Já devia ter aberto este... Firefox. Vamos mostrar dois sites. Portanto, se eu pegar na fonte e puser aqui... Não sei o que é que estou a fazer. Deixa eu ver um segundo. DynamoFontGauntlet. Acá está. Eu pego na fonte e arrasto para o site do Dynamo e ele automaticamente vai-me abrir a fonte. Claro que, como não tenho os caráteis todos criados, reparem que eu criei... Abri as slots de todas as maiúsculas significa que eu já tenho as fontes das maiúsculas criadas e está a zero e ele identifica. As slots que não estão abertas ele está a substituir e pôr uma fonte default. Portanto, eu neste caso para eu escrever H-O-U-V-L já consigo escrever uma série de coisas e já consigo testar a minha fonte. Para testar caracteres aleatórios eu recomendo-vos testarem com Addition Text. Addition Text do Miguel Sousa da Adobe. O que é que este software faz? É um site que gera texto dinâmico, gera lorem ipsum mas com os caracteres que vocês têm eu só tenho H-O-V-U-L certo? E então vou fazer GetDummyText e ele vai-me gerar parágrafos. No words match the set of characters. Bom, podíamos fazer no chat GPT gerar aqui uma série de caracteres com isto. Tem demasiado poucos caracteres para Ignore Casing. Deixa eu ver se ele me diz que sei ignorar as maiúsculas. Ok. Eu vou fazer o seguinte vou copiar isto eu vou usar a minha extensão de converter por maiúsculas para maiúsculas e vou curtir tudo para uppercase. Ok. E assim já me dá aqui um dummy text para testar aqui neste software. Eu posso pôr basicamente o texto aqui a trabalhar e ele gerou-me palavras aleatórias só com estas letras com combinações de letras e permite-me testar os espaçamentos e essas coisas todas e tamanhos e essas coisas todas. Claro que eu posso fazer isto dentro do dentro do vou tirar o smartphone posso fazer isto dentro do meu editor basta para isso carregar aqui e fazer paste o texto e ele já me deixa testar e não seja ah mas é uma linha muito grande basta chegar aqui e fazer word wrap word wrap word wrap está aqui no menu text e fazer wrap automatic word wrap e ele já me vai fazer aqui ok eu ponho isto assim e lentamente posso agora calibrar as minhas letras dos meus espaços esqueci-me de um pormenor muito importante no vídeo anterior dos espaços que a letra espaço também é um caráter portanto o que me está aqui a faltar aqui neste caso deixa-me ver se é improper eu nunca sei onde é que elas estão guardadas eles mudaram este sítio é o blank deve ser aqui o blank se eu vier aqui não 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 portanto eu vou fazer aqui uma pesquisa por space talent software desculpa portanto se eu procurar por space hum então está aqui porque é que ele não aparece o espaço também é um caráter importante que vocês têm que definir portanto duplo clique para criar o espaço e imaginem para a minha letra de 500 a Sheila Waters diz-nos que isto tem que ser sensivelmente igual a um O ou igual pronto neste caso é igual ao interior de um H portanto este espaço para a minha fonte tinha que ser mais ou menos eu vou para 350 vou pôr um bocadinho maior que o espaço interno do H vou gravar vou exportar novamente ok e vou testar ao exportar novamente se vocês tiverem isto em default a opção do fontlab é a exportação com ele faz um backup portanto este é o backup anterior ele renomeia e eu agora posso basicamente arrastar de novo reparem eu tenho a minha fonte no font-gou ao arrastar vocês vão ver que os espaços e o ink trap vai aumentar ligeiramente e o ink trap desapareceu pronto era só isto que eu queria mostrar porque realmente o espaçamento o espaço da letra estava demasiado curto porque estava em modo default e tínhamos esquecido de configurar o espaço espero que com isto termine a série básica hoje nesta semana estou a gravar isto hoje no VVL vamos fazer variable font portanto eu preciso que vocês dominem todos estes conceitos antes de avançarmos para o resto do desenho dos caracteres vamos fazer mais layers vamos fazer mais vamos fazer mais layers Obrigado.